Sonhar contigo, por toda a vida Sonhar contigo, meu amor, minha querida Viver pensando em ti somente Viver te amando, ser só teu eternamente Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos, calar tua voz Num longo beijo e ter-te sempre Vem junto a mim Viver te amando, ser só teu até o fim Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos, calar tua voz Num longo beijo e ter-te sempre Vem junto a mim Viver te amando, ser só teu até o fim Viver te amando, ser só teu até o fim Viver meijo e ter-te sempre Viver te amando, ser só teu eternamente Viver meijo e ter-te sempre